Essa parceria da FGB do Estado de Goiás, ela é voltada para o programa de desmobilização de ativos do Estado. Essa é uma ação inovadora do Estado, o Estado está à frente, está fazendo uma iniciativa louvável para exatamente tornar a alocação de recursos do Estado mais eficiente. O Estado agora vai desmobilizar ativos que talvez não façam sentido, ele tem um investimento, uma alocação para poder pegar esses recursos e trazer esse recurso para a sociedade. Assim como outras medidas que possam estimular a vinda de investimentos para o Estado. Então, acreditamos que após esse programa de desmobilização, o Estado tenha mais recursos para investimento, tenha mais recursos para suas ações de Estado nas áreas que deseja. Então, o Estado sairá fortalecido desse programa e o objetivo da Fundação Getúlio Vargas é apoiar o Estado. apoiar o Estado na estruturação do programa, na estruturação da governança do programa, na estruturação de olhar os ativos, analisar questões de riscos, ver como é que o investidor olha isso, trazer o investidor e dar todo esse apoio para o desenvolvimento desse programa.